Os canais de televisão do Poder Executivo já podem ser sintonizados na TV aberta em São Paulo. E ainda no primeiro semestre deste ano, a cidade de Belo Horizonte e Porto Alegre também vão receber os sinais. As transmissões acontecem no sinal digital, que garante melhor qualidade de som e imagem. A empresa Brasil de Comunicação é quem opera o formato multiprogramação, pois todas as emissoras ocupam a mesma faixa. Para sintonizar, basta ter antena compatível com esse tipo de sinal. Quem está no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal vai ganhar o equipamento. Vários milhões de pessoas no Cadastro Único da União e da Bolsa Família vão poder ter acesso através dessa caixinha, que tem lá o Ginga, que é um software desenvolvido aqui no Brasil. Mais uma demonstração de competência e necessidade, porque isso é uma questão de soberania nacional. A TV Brasil, emissora pública, ocupa o canal 3.1. As emissoras do Poder Executivo aparecem na sequência. A NBR funciona no canal 3.2, TV Escola no 3.3 e Canal Saúde 3.4. A população tem o direito a boa informação e os profissionais do conjunto dos veículos públicos brasileiros, eles sonham, eles constroem comunicação como a sua casa, como a sua vida, com muito sonho, com muita esperança. E o resultado desse trabalho dos nossos comunicadores, dos nossos profissionais, a população tem que ter o direito de escolher esse trabalho, essa linguagem, esse jeito de fazer. A TV Escola é ligada ao Ministério da Educação e o Canal Saúde à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Os responsáveis pelos canais acreditam que educação e informação são o melhor remédio. Estar com a TV Escola, ensinar o aberto digital em São Paulo, representa esse salto para levar uma educação de qualidade, ou levar condições para a melhoria da qualidade da educação para todo o nosso país. A melhor vacina que nós temos é a informação e é com isso que nós trabalhamos. A ideia é implantar os canais do Poder Executivo em todos os municípios, com população acima de 100 mil habitantes até 2019, o que dá mais de 380 cidades e uma cobertura de mais de 120 milhões de pessoas. A transmissão por sinal analógico em todo o país deve ser encerrada até 2018.